Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo o professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos a correção da atividade que eu deixei para vocês na semana anterior. Vamos iniciar aí na quarta questão. O professor de Educação Física, o Adriano, dividiu uma turma de 36 alunos em algumas equipes para um torneio. Sabendo que a quantidade de equipes foi igual à quantidade de integrantes de cada equipe, calcule a quantidade de integrantes de cada equipe. Por exemplo, se ele formou 4 equipes, então tem que ser 4 equipes de 4. 4 vezes 4, 16 alunos. Só que nós não temos 16 alunos, nós temos 36 alunos. Então, vou ter que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 36. Esse é o conceito de raiz quadrada que nós estudamos aí na última aula, sexto ano. É a raiz quadrada de 36, tá bom? Então, a raiz quadrada de 36 vale 6. Ou seja, são 6 equipes, cada uma com 6 integrantes. Quinta questão. Um tabuleiro quadrado está dividido em 25 quadradinhos de mesmas dimensões, distribuídos em linhas e colunas. Quantos quadradinhos há em cada linha e em cada coluna? Turma, para determinar a quantidade de quadradinhos menores que nós temos no quadrado maior, nós multiplicamos um quadrado, a quantidade de quadrados em cada linha e a quantidade de quadrados em cada coluna. Sendo que, no quadrado, o número é igual, tanto para a linha e para a coluna. Então, estou procurando um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 25. Ou seja, estou procurando a raiz quadrada de 25. E nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 dá 25, tá bom? Então, há 5 quadradinhos em cada linha e em cada coluna. Sexta questão. Observe como a Adriana, a Adriana aí de novo, fez para estimar o valor da raiz quadrada de 10. O Adriano percebeu que a raiz quadrada de 10 não é exata. Então, ele quis saber, mais ou menos, entre quais valores fica a raiz quadrada de 10. Aí, o Adriano pensou o seguinte, bom, a raiz quadrada de 9 vale 3, porque 3 vezes 3 é 9. Já a raiz quadrada de 16 vale 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, 3 é pouco, porque dá 9. E 4 é muito, porque dá 16. E o 10 está aqui, entre o 9 e o 16. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 10 se encontra entre 3 e 4. Se vocês colocarem na calculadora aí, 3 vírgula alguma coisa, tá bom? De maneira parecida com a de Adriano, estime e associe cada raiz a seguir a um dos intervalos indicados. Por exemplo, a raiz de 7 se encontra entre quais valores? Ora, 2 vezes 2 é 4, é pouco para 7. E 3 vezes 3 é 9, passou de 7. Então, a raiz de 7 se encontra entre 2 e 3. Então, entre 2 e 3, você vai colocar a raiz de 7. A raiz quadrada de 20, 4 vezes 4 dá 16, é pouco para 20. 5 vezes 5, 25, é muito, passou. Então, está entre 4 e 5. Você coloca aqui a raiz de 20. A raiz de 15, 3 vezes 3 é 9, pouco para 15. 4 vezes 4, 16, passou um pouquinho. Então, se encontra entre 3 e 4, a raiz de 15. A raiz quadrada de 3, 1 vezes 1 é 1, é pouco. 2 vezes 2 é 4, é muito, passou. Então, se encontra entre 1 e 2. A raiz quadrada de 17, 4 vezes 4 é 16, passou pertinho, mas ainda é pouco. 5 vezes 5 é 25, é muito para 17. Então, se encontra entre 4 e 5. E a raiz quadrada de 13, 3 vezes 3 é 9, pouco para 13. 4 vezes 4 é 16, passou de 13. Então, se encontra entre 3 e 4. É assim que a gente localiza uma raiz entre dois valores inteiros. Sétima questão. Pessoal, leia as informações e escreva o que se pede. Item A. O número quadrado perfeito entre 100 e 140. Pessoal, que lembre que o número quadrado perfeito é aquele número que tem a raiz quadrada exata. Por exemplo, a raiz quadrada de 100 vale 10. Então, o próximo, depois de 100, que é a raiz de 100, é o 11. 11 vezes 11 dá 121. Então, entre 100 e 140, nós temos o 121. 12 vezes 12 é 144, já passa de 140. Está certo? Item B. Um número par, cuja raiz quadrada é o número natural que se encontra entre a raiz de 64 e a raiz de 144. Turma, a raiz de 64 é 8 e a raiz de 144 vale 12. Então, ele quer um número par quadrado, cuja raiz quadrada é um número natural que fica entre 64, a raiz de 64 e a de 144. A raiz de 64 é 8. 9 vezes 9 dá 81. É um quadrado perfeito, mas não é par. 10 vezes 10 dá 100 é uma raiz quadrada exata e é par. 11 vezes 11 é 121, não serve porque é ímpar. E o 12 não pode porque já é 144. Então, esse número aí, no caso, é o número 100. No item C, a raiz quadrada do número quadrado perfeito entre 15 ao quadrado e 17 ao quadrado. Turma, o número quadrado perfeito entre 15 ao quadrado é exatamente 16 ao quadrado. A raiz quadrada de 16 ao quadrado dá exatamente 16, está certo? Então, a raiz quadrada entre 15 e 17, no caso, 15 ao quadrado e 17 ao quadrado, é o número 16, está bom? Oitava questão. Calcule as dimensões de cada quadrado de acordo com a medida de sua área. Pessoal, o quadrado é um quadrilátero que possui todos os lados com a mesma medida. E como é que a gente determina a área? Para determinar a área, é só você multiplicar um valor pelo outro. Só que, nesse caso, nós não vamos calcular a área. A área já foi dada. Eu vou procurar, na verdade, um número que, multiplicado por ele mesmo, dê aqui, no caso, 25, que é a área do quadrado. Esse conceito de um número multiplicado por ele mesmo é o conceito de raiz quadrada. Então, se a área é 25, para achar o lado do quadrado, eu determino a raiz quadrada de 25, que, nesse caso, vale 5, porque 5 vezes 5 dá 25. A raiz quadrada de 16, o número que multiplicado por ele mesmo dá 16, é o 4. Então, o lado do quadrado vale 4, 4 vezes 4 dá 16. E quando a área for 49, a raiz quadrada de 49 vale 7. Então, 7 vezes 7, que dá 49. Então, o lado aqui é 7, o lado aqui é 4 e o lado aqui é 5. Nona questão. Então, os números figurados são números que podem ser associados à quantidade de pontos em uma disposição geométrica. Observe a sequência de quadrados a seguir. Eu tenho aqui um pontinho, 4 pontinhos formando um quadrado, 9 pontinhos formando um quadrado, 16 pontinhos formando um quadrado. Esses quatro números também são chamados de quadrado perfeito. Exatamente porque a gente consegue formar quadrado com esses números. Está certo? Escreva uma potência para representar a quantidade de pontos de cada uma dessas figuras dessa sequência. Aqui, no caso, o 1 pode ser escrito como 1². O 4 pode ser escrito como 2², porque 2 vezes 2 é 4. Ou a raiz quadrada de 4 vale 2. O 9 pode ser escrito como 3², porque 3 vezes 3 é 9. E o 16 pode ser escrito como 4², porque 4 vezes 4 dá 16. Qual é a quantidade de pontos da sétima figura da sequência? Olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta figura. A primeira é 1², a segunda 2², a terceira 3², a quarta 4². Então, a sétima figura será 7², ou seja, 7 se multiplicando duas vezes. 7 vezes 7, que dá 49. Então, a sétima figura dessa sequência possui 49 pontos. Para determinar qual é a posição da figura tendo a quantidade de pontos, é só a gente tirar a raiz quadrada dos pontos. Ou seja, a raiz quadrada de 81 vale 9. Então, a nona figura vai possuir 81 pontos. Qual é a maior figura da sequência que podemos formar com até 200 pontos? Ou seja, com 200 pontos, qual é a maior figura possível que eu posso formar nessa sequência? Então, a pergunta aqui é a seguinte, turma. Qual é o quadrado perfeito menor que 200? Tá bom? Se nós fizermos aí as contas, olha só. 5 vezes 5, 25. Muito pouco para 200. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Tudo isso muito longe ainda de 200. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. 12 vezes 12, 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. Tá? Olha, estamos chegando mais perto aí de 200. 14 vezes 14, 14 vezes 14, dá 196. E 15 vezes 15, 225. Passou. Tá certo, turma? Então, a figura mais próxima que a gente pode montar aí, é uma figura que tem 14 pontos em cada linha e 14 pontos em cada coluna. Porque 14 vezes 14, dá 196. É o mais próximo de 200 que a gente pode chegar. Tá bom? Sobrarão pontos? Com certeza, né? Sobrarão 4 pontos. Tá? Sobrarão um total de 4 pontos. Tá certo, turma? Décima questão. Complete as sentenças com os símbolos menor que, maior que ou igual, de maneira a torná-las verdadeiras. A raiz de 25 é maior ou menor ou igual a 5? A raiz de 25 é exatamente 5. 2 é maior ou menor ou igual do que a raiz de 1? A raiz de 1 vale 1. Então, 2 é maior que 1. A raiz de 81 é maior ou menor ou igual a 8? A raiz de 81 vale 9. E 9 é maior que 8. 7 é maior ou menor ou igual a 64? A raiz de 64. A raiz de 64 vale 8. Então, nesse caso, 7 é menor que 8. Décima primeira. Escreva em potência com o expoente 2 cada um dos números apresentados. Em seguida, calcule a respectiva raiz quadrada. Turma, para colocar em potência com o expoente 2, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele dá 100, que, no caso, é o 10. Tá bom? 10 vezes 10 dá 100. Então, 100 pode ser escrito como 10². 10.000, o número que multiplicado por ele dá 10.000 é o 100. 100², 100 vezes 100, dá 10.000. E a raiz quadrada de 10.000, nesse caso, vale 100. Tá bom? E 1.000.000 pode ser escrito como 1.000 elevado ao quadrado. 1.000 vezes 1.000 dá 1.000.000. E a raiz quadrada de 1.000.000 vale exatamente 1.000. Identifique quais dos números apresentados são números quadrados perfeitos. Ou seja, tem a raiz quadrada exata. Depois, calcule a raiz quadrada de cada um deles, tá? A raiz quadrada de 81 é exata? Sim, vale 9. Então, esse é o número quadrado perfeito. A raiz quadrada de 64 é exata? Vale 8, né? Então, esse também é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 169? 13. 13 vezes 13, 169. Então, esse aqui também é um número quadrado perfeito. Já o 111 não possui raiz quadrada exata. O 121, sim. O 111, não. Então, ele não é um quadrado perfeito. 181 também não possui raiz quadrada exata. Então, ele também não é um número quadrado perfeito. Tá certo? Décima terceira questão. Escreva em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, todos os números quadrados perfeitos entre 100 e 200. Depois, escreva em ordem crescente as respectivas raízes desse número. Turma, lembre-se que 100 é 10 ao quadrado. Então, o próximo será 11 ao quadrado, que dá 121. 12 ao quadrado, que dá 144. 13 ao quadrado, que dá 169. E 14 ao quadrado, que dá 196. Como a gente falou lá na questão anterior. E as raízes são exatamente as que nós determinamos. 121, 11, 144, 12, 169, 13 e 196, 14. 14. Décima quarta. Efetue os cálculos em seu caderno e complete o quadro a seguir com os números adequados. Por exemplo, o número 9, a raiz quadrada de 9 vale 3. Se eu multiplicar o 9 por 2, dá 18. E se eu elevar o 9 ao quadrado, dá 81. 25, a raiz quadrada de 25 é 5. 25 vezes 2 dá 50. E 25 ao quadrado, 25 vezes 25, que dá 625. 36, a raiz quadrada de 36 é 6. 36 vezes 2 dá 72. E 36 ao quadrado, 1296. Lembre-se que é 36 vezes 36. 49, a raiz quadrada vale 7. 49 vezes 2 dá 98. E 49 ao quadrado, 49 vezes 49, que dá 2.401. 121, a raiz quadrada vale 11. 2 vezes 121 dá 242. E 121 ao quadrado, 14.641. 121 vezes 121. 144 à raiz quadrada vale 12. 144 vezes 2, 288. E 144 ao quadrado, 20.736. Certo, turma? Então, essa foi a nossa correção. Até a próxima semana. Um abraço para vocês. E um bom final de semana. 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 E um bom final de semana.